E o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, também quer ouvir Anderson Torres. Ele pediu autorização ao ministro Alexandre de Moraes para tomar o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública sobre a minuta do golpe. Além de esclarecimentos sobre o documento, o depoimento de Torres vai servir para questões sobre a participação em lives do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021, onde ele fez ataques às urnas eletrônicas. O ministro marcou a oitiva para o dia 16 de março, às 10 horas da manhã. A autorização de Moraes é necessária porque o ex-ministro está cumprindo prisão preventiva. A ação no TSE está em fase de coleta de provas e já foram ouvidos depoimentos de ex-ministros como Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Carlos França, do Itamaraty. Em relação a estes depoimentos, o ministro afirmou, na decisão desta quinta-feira, que as autoridades ouvidas afirmaram que não tiveram envolvimento significativo no evento e desconheciam o que seria tratado. A minuta do golpe, encontrada pela Polícia Federal durante as buscas na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é considerada inconstitucional por especialistas. O documento pregava instaurar estado de defesa na corte e mudar o resultado das eleições de 2022.